E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e, junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo, eu venho trazendo para vocês uma super dica para o concurso... Opa, calma aí! Para o concurso de agente educador. Dica essa de Teorema de Pitágoras. Vamos lá aplicar? Vai cair na tua prova o Teorema de Pitágoras e nós vamos ver aqui, com o Método MPP, como nós vamos resolver. Então, vamos lá? Primeiro, minhas redes sociais. Aqui está meu Instagram. Troca o like e siga de volta. Então, vai lá. O Instagram é prof.renatooliveira. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. O canal no YouTube é esse que nós estamos aqui. É só você se inscrever e acompanhar as nossas dicas. Show? Então, vamos lá fazer a nossa questão. Galera, no Método MPP, a primeira coisa que a gente fala para os nossos alunos é sublinhar o que é importante. Então, vamos lá. A figura seguinte representa a secretaria de uma escola. O computador deve ser ligado da tomada T, mas o fio AB, de apenas 1,2 metros de comprimento, não alcança a tomada. Aí ele pede o menor comprimento de uma extensão que seja capaz de ligar o fio AB, a tomada T, tem em metros a seguinte medida. Ou seja, ele quer o menor fio que vai ligar aqui. Ele quer isso aqui. Tudo bem? E aí, galera, não sei se você está vendo, mas eu estou vendo aqui um triângulo retângulo. Está vendo aqui de vermelho? Vou botar até uma outra cor. Vou botar de roxo. Deixa eu apagar aqui. Vou botar de roxo o triângulo. Vamos botar o triângulo de roxo? Aqui de roxo, aqui de roxo. O triângulo é isso tudo aqui. Correto ou não? Triângulo é isso tudo aqui. Aqui, galera, de vermelho, é a parte que eu desejo. O que tem que ser o menor. Galera, aqui você pode jogar o teorema de Pitágoras ou então saber o que nós ensinamos no método MPP. O que nós ensinamos no método MPP sobre o teorema de Pitágoras? Nós ensinamos que antes de você jogar o Pitágoras, você tem que saber esse macete dos triângulos chamados triângulos pitagóricos. Triângulos esses, que os catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5. O outro, os catetos são 5 e 12 e a hipotenusa é 13. E o outro, os catetos são 8 e 15 e a hipotenusa é 17. Esses três. Os principais são esses dois, os dois primeiros. mas é bom saber o terceiro também. Tá legal? Então, olha só. Toda vez, não tem história, toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Olha que lindo esse triângulo. Um cateto é 3, o outro é 4. Então, essa hipotenusa aqui, que eu vou botar de roxo, ela vale 5. Não tem nem conta. Aqui são 5 metros. Tudo bem? Agora, para chegar na resposta, que é o segmento, ele quer essa resposta. Vai ser 5 menos 1,2. Por que 5 menos 1,2? Porque ele falou para a gente que o AB aqui tem 1,2 metros. Então, a resposta é 5 menos 1,2. E 5 menos 1,2, galera, isso daí dá 3,8 metros. Daí, qual é o meu gabarito? Letra A de aprovado no agente educador com o método MPP. Choribola? Isso foi uma questão que caiu na banca de vocês, uma questão que caiu na prova de secretário escolar, e uma questãozinha que a gente mata muito rápido. Catetos 3 e 4, potenusa 5. Ele quer esse pedaço aqui de vermelho. Se até aqui é 1,2, aqui é 3,8. Só diminuir. Choribola? Gabarito, letra A. Legal, né? Pegou aí o macete dessa questão? Pega o macete dessa questão e se embora para não deixar o inimigo agir mais na tua prova. Tá legal? Então, vamos lá. Trocar uma ideia aqui com vocês. Pessoal, temos um curso onde nós ensinamos o método MPP na íntegra. O curso é o nosso curso de agente educador de matemática mais dois bônus. Isso mesmo. Você tem dois bônus. Como é que funciona o nosso curso, galera? Você vai ter um nivelamento, tá? Nesse curso tem um nivelamento para você recordar toda a base da matemática. Eu sei que faz tempo que você não estuda, né? De repente. Então, não tem problema. Você vai lembrar desde somar até potência lá dentro. Tudo mais. Depois, vem o nosso curso teórico de matemática. Nosso curso teórico de matemática. Com toda a teoria e questões do edital. Correto? Se nós parássemos por aí, galera, esse já seria o melhor curso para esse concurso. Mas nós fomos além. Nós estamos dando dois bônus para vocês. O primeiro bônus, galera, é são cinco simulados cinco simulados interativos. A tua prova tem dez questões. Então, nós vamos fazer cinco simulados cada um com dez questões para você treinar e sair de cara para o gol. Interativo por quê? Porque tem tempo. Você vai ter aí uma hora para fazer vai marcar acabou você vai ver o seu percentual de acerto e o vídeo com a solução. E também nós estamos lendo para vocês sete apostilas sete apostilas em PDF comentadas com questões de matemática comentadas em PDF. Totalizando, galera, totalizando para vocês quinhentas e sessenta questões comentadas. Show de bola? Mas, Renato, quanto custa isso? Gente, eu sempre falo que o custo é zero. Por quê? Eu não encaro como custo. Para mim, é um investimento. Só o nosso curso de matemática cento e noventa e nove e noventa. Só o nosso curso de matemática. Ah, esses cinco simulados cento e dezenove e noventa. E as sete apostilas, galera, cento e quarenta e nove e noventa. Ai, meu Deus, calma. Totalizando, quatrocentos e sessenta e nove e setenta. Mas, nós estamos lhe dando bônus. E, nesse exato momento, nós estamos no terceiro lote do nosso curso. Tá? Terceiro lote. E no terceiro lote, o seu investimento de quatro e meia nove e setenta vai ser por cento e setenta e nove e noventa. Em dez vezes, sem juros, de dezessete e noventa e nove. O que você faz com dezessete e noventa e nove reais no mês? Né? Então, esse é o valor. Esse é o investimento pra você mudar a história da sua vida, da sua família aí, dando uma estabilidade e fazendo, de repente, trampolim pra outro concurso, tudo mais. Ou, se você já quiser, não tem problema. Gente, eu não sei vocês, mas, esse desconto aqui, que dá um total de, deixa eu fazer a conta aqui, quatro e meia nove e setenta menos cento e setenta e nove e noventa. Dá um desconto de dois oito nove e oitenta, eu não sei pra vocês, mas um desconto de duzentos e oitenta e nove e oitenta, pra mim, é um puta desconto. É um baita de um desconto. Então, aproveite aí e vem estudar, porque o terceiro lote vai só até amanhã. Então, não perca tempo, depois não vai dizer que eu não te avisei. Show de bola? Beleza, então, galera, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, esse é o nosso curso, essa foi a dica de Pitágoras e se muito mais, você aprende lá no nosso curso intensivo, lá você aprendendo passo a passo cada assunto. Show de bola? Valeu, gente, um beijo, até uma próxima dica e eu estou te aguardando nas próximas dicas e no nosso curso. Abraço! E aí